Sou negro, meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gongos e agogos. Contaram-me que meus avós vieram de Loanda como mercadoria de baixo preço. Plantaram cana para o senhor de genho novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois meu avô brigou como um danado nas terras de zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca? Escreveu não ler o palco meu. Não foi como um pai João, humilde e manso. Mesmo em vovó, não foi de brincadeira. Na guerra dos males, ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o babuleio e o desejo de libertação. A poesia que acabou de ser declamada é do poeta Solano Trindade, que nasceu em 24 de junho de 1908. Chegou a escrever livros e tem várias poesias e morreu em 19 de fevereiro de 1974, deixando seu legado pela luta da consciência livre.